Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. Este é um programa de iniciativa do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará, a DUS, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, a DUS nas lutas, que tem na presidência a ilustre professora doutora Irenísia Oliveira. O programa é vivenciando a academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda nativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor titular aposentado Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, 1970, na UFC. Fez especialização em métodos e técnicas de educação e avaliação em educação superior, em 1974. Mestrado em literatura brasileira pela UFC, em 1991. E doutorado em literatura portuguesa na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1998. Tem vasta atuação em ensino de graduação e pós-graduação, bem como na orientação de trabalhos acadêmicos, sendo membro da Cátedra Unesco, ONU e United Nations University. Também é membro efetivo do Pen Club do Brasil, Rio de Janeiro, e representante do Brasil na mesa diretiva da Junta Mundial de Poesia em Defesa da Humanidade, sediada no Caribe. Sua produção acadêmica está publicada em vários veículos literários nacionais e internacionais, sendo autor de mais de uma dezena de livros, de poemas e dois ensaios. Bom dia, professor Roberto. Obrigado pela participação neste programa. Esta é uma entrevista bate-papo que eu gostaria, então, de começar com a seguinte questão. Onde que você nasceu e estudou até a sua formação pré-universitária? Bom, eu nasci em Fortaleza. Nasci em Fortaleza, no bairro de Monte Castelo, lugar do qual eu me orgulho, porque minha infância foi toda entre lagoas, peixes e muita mata, quando aquele bairro ainda não tinha arruado de calçamento, de paralelepípedo. Hoje é um bairro muito próximo ao centro, mas no tempo em que eu nasci, era um bairro todo de ruas de areia. E a minha formação foi no colégio, no ginásio 7 de setembro, depois colégio, mas eu não fiz o colégio lá, fiz o colégio no Liceu do Ceará. No Liceu do Ceará, para onde eu fui em 58 e em 60, publiquei lá no jornal O Condor, da Liga dos Aspirantes ao Direito, um poema chamado Harmonia, que foi o meu primeiro trabalho. Então, a minha formação escolar foi o ginásio até a terceira série, no 7 de setembro, e na quarta série eu já estava lá no Liceu, sendo que por ser o clássico e não o científico. Muito bem. E você teve algum exemplo familiar para entrar nessa área universitária? Na área universitária, eu fui estimulado pelo meu avô, que era formado em Direito, José de Pontes Medeiros, e que foi ministro da Fazenda do presidente da província, Matos Peixoto. E também pelo meu avô materno, que era Raimundo da Silveira, que foi juiz nas comarcas do interior aqui, mas morreu muito cedo. E na literatura, meu tio Mário da Silveira, que é um dos patronos de uma cadeira da Academia Cearense de Letras. Eu ia perguntar também se você tem algum professor ou professora que te influenciou significativamente, marcante. Sim. Minha avó, Maria Ushua da Silveira, me ensinou as primeiras letras em casa. Além de eu cursar a escola, também recebi muita orientação dela. E ela lia muito para mim e me ensinou, inclusive, alguns rudimentos de francês, ainda criança. E eu fiquei muito grato por isso, mas um professor de português chamado... Me foge agora o nome, mas depois eu digo, no decorrer da entrevista, ele me marcou. Foi um professor do ginásio, lá no 7 de setembro. Ele era um homem que fazia tudo para que a gente escrevesse corretamente bem. E eu aprendi muito com ele. Muito bem. E como você avalia a sua contribuição e de sua equipe, colegas do desenvolvimento da pesquisa, ensino e extensão em literatura, em especial no que concerne as artes poéticas, que é a sua especialização? Bom, os meus companheiros me ensinaram também muito no convívio. Eu convivi muito tempo, mais de 53 anos, com o Pedro Lira, que eu conheci na faculdade de Direito. Também, Horácio Dídimo, Linhares Filho, Rogério Bessa, Barros Pinho e outros mais que faziam parte do grupo Sim de Literatura. Rogério Franklin de Lima, Ieda Stergilda, Marli Vasconcelos. Então, todas essas pessoas me ensinaram muito no convívio. E Antônio Girão Barroso, fundamentalmente, foi aquele que eu considero professor de poesia. Não só meu, mas de todo esse grupo que aqui se fez. Grande Girão Barroso. Girão Barroso. Muito bem. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre a questão da poesia. Eu sou uma pessoa muito... Eu posso não ser um poeta, mas tenho o sentimento da poesia. Que é isso. Às vezes as pessoas pensam que isso é a mesma coisa. Mas eu sempre achei que a arte de poetizar exige sensibilidade e sabedoria. E são dois atributos humanos que, para mim, são os pilares da autotranscendência. Que seria o estágio superior. Que eu tenho... Nós vivemos como se fosse um espiritual ascendente. Quem gira 360 graus não para no mesmo ponto. Você sobe um pouco no patamar. E é a sabedoria que vai representar metaforicamente... Essa espiral ascendente representa metaforicamente a sabedoria, na minha opinião. E eu considero que a poesia é a radiografia do sentimento. Quando o poeta descreve emoções, sensações, vivências, articulando as palavras. Desificando e inovando semanticamente as palavras, às vezes com uma certa sonoridade. Não é isso? Não sei se você concorda comigo sobre isso. Concordo plenamente. O poeta, como qualquer outro artista, tem que ter uma propensão para aquilo que faz. Aliás, em qualquer profissão. Ou você tem propensão para ser um construtor de casas, de estradas e termina sendo engenheiro. Ou então você não tem essa propensão. Faz uma habilitação. Se prepara para fazer aquele mistério humano. E, no entanto, falha. Então, na verdade, você tem que ter propensão para a música, para a literatura, para qualquer profissão. E tem gente que começa a escrever, mas depois verifica que não tem essa propensão e para. No meu caso, eu tenho essa propensão. Mas eu nunca me declarei poeta. Eu esperei que as pessoas me reconhecessem como autor de poemas. E, outro dia, num evento que aconteceu aqui, em Fortaleza, uma professora da Paraíba me perguntou quando é que eu ia publicar um livro de prosa. E eu disse, não, eu não posso publicar a prosa, a não ser ensaios, crítica, de poesia, porque a minha matéria de eleição é a poesia. Eu, almoço poesia, jampo poesia, durmo com a poesia, em torno da minha rede, da minha cama, da minha cabeceira, só tenho livros de poesia, de autores estrangeiros e brasileiros. E tenho procurado me firmar dentro dessa modalidade poética que é a poesia. Então, na verdade, você, para fazer isso, para ter esse clima, tem que viver. E eu costumo também dizer que sempre fui advogado, porque eu me formei como advogado, como bacharel em Direito. Eu fui advogado durante 27 anos, mas eu digo que fui advogado nas minhas horas vagas. E também digo que fui professor, professor não só da universidade, mas também antes eu fui professor de colégio, de ensino médio e tudo mais, de cursinhos. Mas eu também sempre me considerei professor nas horas vagas, porque a minha primeira atividade na vida é escrever poemas, poesia. Muito bem. Eu queria te perguntar quais trabalhos mais te orgulham e que tiveram êxito em demonstrar o papel da literatura na conscientização e consequente processo libertário do ser humano. Mas você pergunta meus trabalhos ou de outras pessoas? Seus, dos seus. Dos meus trabalhos. Bom, eu tenho três vertentes da minha produção. Eu fiz um programa de escrita. Eu tenho poemas que são líricos, poemas que são de cunho erótico, de cunho amoroso. Eu tenho poemas que são de experimentação com a linguagem, ou seja, uma metalinguagem. E tenho também poemas que são de caráter político. Se bem que eu considere que os poemas de amor são os mais importantes poemas políticos. Porque eu não consigo entender como é que uma pessoa beija a outra sem, primeiro, ter a empatia e a afinidade, a afeição. E, ao beijar uma pessoa, você está praticando um ato político. Não é somente um ato amoroso. Então, para mim, essa atitude política é muito mais ampla do que o que se pensa. E eu tenho também os livros de poemas especificamente políticos, que são o Verbo Encarnado, que eu publiquei, primeiramente, no Rio de Janeiro. Saiu publicado pelas Sete Letras, em 1996. E esse livro, depois que foi publicado, teve mais duas edições. Porque, sendo ele um livro que traz poemas que foram escritos contra a ditadura de 1964, contra a ditadura de Portugal, de Salazar, contra a ditadura de Franco e contra outras opressões que aconteceram no mundo. Por exemplo, a invasão da Tchecoslováquia pelo regime stalinista. Então, aqui, há poemas sobre isso. Há poemas para presos políticos, para mártires, para o Frei Tito, por exemplo. E, aqui, nós tivemos mais duas edições. Essa edição, que é a terceira, em formato de bolso. E uma segunda edição, que foi nesse mesmo formato. E também tem o Hierba Buena, que são 30 poemas faracuba. E tem o Breve Guitar Galega, que encampa as lutas políticas do povo galego, que perdeu a soberania dentro do Estado franquista. Muito bem. Eu entendo, Roberto, que você concorda com o que eu vou dizer. A gente pode colocar, do ponto de vista interpessoal, a afetividade como elemento vinculador. E, do ponto de vista social, a solidariedade como elemento vinculador. Nos dois casos, a gente está manifestando ações políticas. Quando você está falando o amor de um contra o outro, com outra pessoa, qualquer que seja o gênero, é uma vinculação afetiva e que tem um respaldo político. Claro. E ampliando isso para a sociedade, a solidariedade, a gente, a empatia, a gente não deixar que haja os genocídios, por exemplo, que estão acontecendo hoje na Palestina. E isso é uma questão da solidariedade e que reflete uma atitude política do seu humano. Como dizia Aristóteles, o homem é um animal político, em todas as suas atitudes. Bom, aí eu queria, então, entrar para te colocar o seguinte. Como a atuação do poder político e do setor privado ajudaram na implementação dos projetos nos quais participaste? Na verdade, o setor privado pouco tem ajudado na minha produção. Porque, apesar de haver essas leis de incentivo à cultura, nós nunca tivemos, assim, concorrido através deles para edições. O poder público já favoreceu algumas edições. Memória Corporal, por exemplo, é uma coedição com a editora Antares. Edições Antares, que desapareceu por conta de um incêndio que consumiu todo o estoque dela. Então, desapareceu por isso. Mas era uma grande editora do Brasil. E a universidade mesmo já fez uma coedição com a oficina do autor do Rio de Janeiro, que foi uma das edições mais interessantes, porque foi do meu livro de ensaios, Poesia Insubmissa Afro-Brasilusa, que é Afro-Brasilusa, que está esgotada atualmente. As pessoas procuram, mas não há mais exemplares. Eu acho que, como a poesia faz a vinculação das pessoas, inclusive a nível de solidariedade social, no sistema capitalista isso não é bem legal, não é? Não, não. Porque o capitalismo trabalha muito em cima da separação, da diminuição da empatia, não é isso? E o sistema capitalista começa logo se apropriando do trabalho do escritor. Se você publica um livro, você recebe 10% do valor do preço da capa do livro. E é interessantíssimo como os editores fazem o cálculo do preço do livro. Esse livro, Verbo Encarnado, o editor me procurou e disse, por quanto vamos vender? Eu digo, olha, você que é o editor é que sabe. E ele então disse, olha, o custo unitário do livro é R$ 5,00. Vamos colocar por R$ 25,00. Você já imaginou? É, mas eu imagino porque eu lancei também um livro lá, a editora lá do Paraná. E, na realidade, eu recebo só 6% do valor que eles cobram. Pois é, é um absurdo. É um absurdo. Agora, no problema da poesia, o pessoal, como no capitalismo, exatamente por essa questão da vinculação humana que subjaz as artes poéticas, até eles costumam dizer, pô, isso é coisa de poeta. Ou seja, você não tem nenhum pragmatismo. Como se a elevação do espírito, o processo libertário que está dentro da gente não fosse uma coisa importante. E é, não é? E que a arte poética... E é. Sabe que o Otávio Paes disse que a poesia é uma atividade revolucionária, emancipadora e que ela é capaz de transformar o mundo. Então, aí, exemplos do Agostinho Neto, então, aí, exemplos do Pablo Neruda, e exemplos de muitos outros poetas, Garcia Lorca, que transformaram o mundo através da poesia, que não tem, aparentemente, esse valor utilitário. O Guevara também cometeu alguns poemas, né? Aí eu te perguntaria, então, entrando na atualidade, como que um ser transcendente como você, que são todos os poetas, vê o mundo belicista e negacionista do amor e da ciência hoje? Com a maior tristeza, e aqui eu volto a citar o Pablo Neruda, quando um repórter chegou para ele um dia na Isla Negra, a casa adorada dele no Chile, e perguntou, como é que você vê o mundo conflagrado hoje? A resposta é válida para agora. Ele disse, eu vejo com a maior tristeza. Tenho feito tudo para mostrar que isso é uma sandice, é uma loucura de caráter humano. porém, mesmo assim, eu não posso perder o encanto dessas flores que estão aqui na frente do meu jardim. Então, você vê que o alcance do interior do homem desses é muito maior do que o que se pode pensar. É, como poeta, eu acho que como qualquer poeta, o seu nome devia ser Tristão, que é o aumentativo de triste, né? Brincando aqui um pouco, né? Mas aí, a outra pergunta seria, que conselho você, com toda essa sua experiência marcante, você daria aos docentes mais novos e às docentes novas, né? Com relação ao seu esforço, à trajetória, à inserção social? Se eu pudesse dar um conselho, eu daria o conselho de fazerem aquilo que nós fizemos com muito amor diante de pessoas que estão ali numa sala de aula pretendendo aprender algo. E o que foi que nós procuramos transmitir? Como a nossa área é de literatura, Então, nós procuramos transmitir os fundamentos de uma tradição literária que existe. As melhores obras, os melhores autores, para dar uma solidificação naquilo que é a formação cultural dos alunos que por nós passaram. Mas nós mantivemos, durante 25 anos, e não pudemos mais manter porque deixamos a universidade, então não temos mais como fazer. Mas mantivemos, durante 25 anos, um grupo chamado de poesia, de dizer poesia em voz alta, que é o Verso de Boca. E o Verso de Boca foi uma experiência pedagógica, uma experiência... Você foi o mentor desse grupo? Fui, eu fui porque esse grupo foi trazido a partir de uma experiência do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eu criei o Poesia Simplesmente. E o Poesia Simplesmente continua a existir, se apresentando no Teatro Glaucio Gil às terças-feiras. Então, aqui, esse grupo se instituiu e ficou atuando. E houve multiplicação de grupos em escolas. E eu diria que hoje são grandes professoras e grandes professores de literatura, aqueles que passaram pelo Verso de Boca, que estão nas universidades, estão nos institutos federais, estão nas escolas de ensino médio, onde eles mantêm o ensino através da poesia. Então, é uma multiplicação. Eu acho que essa é a função do educador. É o que nos orgulha, né? A gente vê que a gente contribuiu para grandes trajetórias dos jovens. E a professora Elisabeth, que foi sempre a coordenadora das atividades, desde a vocalização até a encenação. E, Roberto, eu tenho visto você sempre, já de longa data, gravitando em torno da DULSE, que é o nosso sindicato dos docentes das universidades federais do Ceará, hoje vinculado ao Andes, com hoje uma condição de pressão política muito maior, porque a gente tinha 2.700, passamos com Andes a ter mais de 80 mil representantes docentes, filiados, embora ainda haja muita gente a se filiar, e nós estamos em campanha de filiação. Eu te perguntaria como você vê a importância dos sindicatos no que concerne a defesa dos direitos e da formação da visão de mundo, quer dizer, política, social, cultural, do uso das docentes. Olha, você sabe que a minha vida ligada aos sindicatos não vem de tão recentemente, né? Eu fui da diretoria da ANATAG, Associação Nacional dos Advogados e dos Trabalhadores da Agricultura, que era um sindicato que foi fundado ainda quando Miguel Arraes e Brizola estavam voltando para disputar ainda o Comando Político Nacional de Retorno. Então, a nossa associação era uma associação de advogados, mas era um sindicato. Depois, eu fui advogado de sindicatos rurais, aqui no Trairi e em outros municípios do estado do Ceará. Fomos também fundador de partidos, né? Eu ajudei a fundar o MDB, ajudei a fundar o PDT, ajudei a fundar o PT, e isso em 80, em 80, lá em São Paulo, ajudei a fundar o PT. Então, nós fizemos parte de uma atividade política sempre em que os sindicatos eram vistos como órgãos fundamentais e as cooperativas também, e as cooperativas. Ajudei muito a fazer cooperativas no interior de Pernambuco através da animação de comunidades do método Paulo Freire. Então, essa coisa, para mim, é de muito amor, muito carinho pela atividade, que é extremamente conscientizadora. E, no meu livro Verbo Encarnado, há um poema em que eu digo se associa no sindicato, e se não der certo o sindicato, fuma um partido. Arranca a primeira pedra da calçada para lutar pelo aquilo que vale a pena, que é a liberdade. Muito bem, eu também me orgulho que eu fui fundador do Rio quando eu trabalhava na UFRJ, em 1980, eu trabalhei entre 1975, até 1980, quase 1984. UFRJ? É, na COP, a Coordenação dos Programas de Pós-Regraduação de Engenharia da UFRJ, lá no fundão. Eu trabalhei na UERJ. Você foi na UERJ, beleza. Então, aquele tempo do Rio, a formação do PT foi muito legal, porque a gente convivia com grandes intelectuais. A gente aprendia muito enquanto jovem naquele processo. Bom, então, nós estamos aqui esgotando o nosso tempo. Eu te pediria para dizer as tuas últimas palavras, já agradecendo que essa tua participação aqui vai certamente... Eu diria, como últimas palavras aqui, mesmo tendo esquecido os óculos, eu diria um poema que está no livro Yerba Buena, Erva Boa. Erva Boa é o nome... Yerba Buena é o nome de uma plantinha que nós conhecemos como hortelã, que é colocada dentro do morrito, o símbolo dos drinks cubanos. É o drink cubano por excelência. Então, didática de Cuba. Se me pedes pão, darte aí farinha para que eu o faças todos os dias. Se me pedes água, conclamo as nuvens para que se abram todos os dias. Se me pedes paz, convoco os irmãos poetas para tentar isso todos os dias. Se me pedes solidariedade, intimo a todos os povos para alcançá-la todos os dias. Se me pedes amor e justiça, penso que queres pedir em demasia. Porque, se estas coisas não são impossíveis, são muito difíceis de obter-se. Porque dependem já de todos nós. Pela poesia, muito obrigado, professor Roberto, pela participação. Bom dia a todos. Bom dia a todos.